Mas se você fosse explicar por que o Renato deu tão certo, sabe? Eu tenho algumas explicações porque o meu foi muito planejado. Legal. Eu costumo dizer o seguinte, intencionalidade é uma coisa muito bacana, que a galera não tem nada... Cara, você tem que ser intencional no que você quer, né? Porque, assim, né, eu costumo dizer o seguinte, as histórias mais inspiradoras são as histórias dos caras que cresceram de forma totalmente intuitiva, né? É muito louco, e isso eu admiro, assim, sabe? Tem cara que é foda, tem cara que fala assim, ah, eu vendi a água na praia e hoje eu tenho uma fábrica de água. Sim. Aí como é que foi? Nenhum cara sabe explicar. Como é que foi? Ah, cara, eu vendi a água, aí um dia um empresário encostou em mim e falou assim, você não quer vender mais água? Aí eu comprei uma distribuidora, distribuidou isso, comprei... Nenhum cara sabe explicar. O meu não, eu fui pelo caminho meio óbvio. Então eu fiz faculdade, por exemplo, eu tinha 12 anos de idade, eu falei assim, opa, eu quero fazer química, então o que eu vou fazer? Vou estudar pra passar no curso técnica em química. Então com 14 anos de idade eu estava no curso técnico. Aí quando eu passei no curso técnico, eu fui lá no centro da cidade, bater nas portas das agências pra conseguir o emprego de auxiliar de laboratório, porque eu era office boy. Aí eu consegui o emprego de auxiliar de laboratório. No laboratório, eu ficava lá puxando o saco do analista pra ele me ensinar alguma coisa que não fosse só lavar vidro. Aí ele me ensinava, eu aprendi a ser analista. Aí a minha meta era fazer faculdade, pagar faculdade. Eu paguei a faculdade, fui pra uma multinacional. Aí lá na faculdade, fui pra outra empresa. Aí fiz uma pós-graduação em operações unitárias da indústria química. Quando eu terminei a operação unitária da indústria química, uma fábrica me puxou. Junto com isso, eu fiz um curso de auditoria do sistema de qualidade IS9000. Aí eu comecei a fazer auditoria em empresas. Aí numa das empresas que eu fui fazer auditoria, eu conheci essa fábrica que eu sou sócio hoje. Conheci o químico responsável, consegui fazer um bom trabalho lá, assumi o cargo dele de químico responsável. Ele perdeu o trabalho, eu entrei no lugar dele por competência, ele por incompetência. Tomo hate pra caramba por causa disso, por isso que eu estou falando. Toda vez que eu conto a história desse cara, tomo hate, mas tudo bem. Mas é importante a galera entender que... O mundo é competitivo, cara. Não adianta você pintar que não é. Olimpíada, a gente não pode... Na Olimpíada se compara tempos, números. O mundo é competitivo. O hate é porque eu entrei pra fazer auditoria na empresa. E o setor do cara tava uma bagunça. E eu organizei o setor do cara inteiro. E a empresa olhou. Não, a empresa olhou não, eu ajudei a empresa a olhar. Por isso que eu tomo hate. É muito importante saber vender o teu trabalho. Exatamente. Quando terminou a auditoria, eu falei, ó, tá tudo aqui organizado, entendeu? Tudo arrumado, tudo certinho. Se você quiser, eu assumo o setor e sou seu funcionário, entendeu? Aceito aí ser seu funcionário. Ou seja, deixou clara a tua intenção. Deixei clara a minha intenção. E aí passou dois meses, eles dispensaram o cara e me contrataram. Aí, quando eu trabalhei nessa empresa, fui montando as lojas de suplemento em paralelo. Sempre mantive o trabalho naquela empresa. Por quê? Porque dali eu ganhava meu sustento e as lojas eu ficava investindo. Então eu montava uma loja com o dinheiro da outra. Eu demorei anos pra tirar um real da loja. Porque eu tinha um ótimo salário. Então, por exemplo, eu tinha um salário, vai, vamos dizer, equivalente hoje a 25 mil reais. E isso era o suficiente pra eu viver muito bem. Então, tudo que entrava na loja, eu fazia outra loja. Fazia outra loja, fazia outra loja. E capital, né? Eu só comprava a vista. Dinheiro, 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 dinheiro. Só que, quando eu tive sete lojas, uma distribuidora, eu peguei uma parte dessas lojas, a distribuidora e vendi pra comprar 50% da fábrica. Então, eu também sempre fui muito agressivo nas minhas decisões. Eu assumi sempre riscos absurdos, calculados, mas assustadores. Porque eu vendi um negócio muito promissor pra entrar num negócio que eu ainda não tinha plena convicção de que ia trazer o mesmo sucesso. Aí, quando eu entrei na fábrica, eu fui fazer faculdade de administração de empresa com ênfase em marketing. Por quê? Porque eu sou de exatas. É difícil você gerir pessoas sendo de exatas. Então, eu fui ali trabalhar um pouco gestão de pessoas, marketing, essas coisas que eu não tinha muita noção. Me especializei nisso. Então, eu fui fazendo aquele caminho, sabe? O óbvio, né? Que é estudar, especializar, pega uma vaga, cresce, põe ali... Não foi nada genial. Longo prazo, né? É, pior que foi curto prazo. Sabe por quê? Sabe com quantos anos eu me tornei sócio dessa fábrica? Que foi fundada em 1981, com 30 anos de idade. Cedo. Eu entrei pro meu segmento como o cara mais jovem a ser sócio de uma empresa não herdeiro. Todo mundo achava que eu era filho da dona até hoje. Acham que eu sou filho da minha sócia, porque ela tem 71. Sim. Entendeu? Então, é... É muito diferente. Ela tem 71? É, tem idade pra ser da mãe. Tem mesmo, eu tenho 46. Exato. Ela tem um filho de 43. Se dão bem? Hã? Se dão bem? Vocês? Se dão bem? Já nos demos melhor. É? Já. Mas sociedade é assim também, né? É, mas é por conta do fitness. Ela não... Ela, assim... O que ela gostaria realmente era ter toda a minha atenção na fábrica. E hoje eu tenho um propósito, né? O fitness pra mim é um propósito, não é um negócio. Eu já trouxe... Obrigado.